Olá pessoal, estamos juntos de novo para discutirmos mais algumas questões de história, história do Brasil, preparando vocês legal para a prova do Enem. Vocês vão estar para lá de preparados, vão pedir para a concorrência, dizer para a concorrência, pede para sair, pede para sair. E por falar em pede para sair, isso me lembra de alguém que nem deveria estar aqui. Olá, professor Laércio. Lécio, quem não deveria dizer aqui era você, você que está no horário do Mussolini. E eu só estou, senão eu estaria ali, eu só estou aqui com medo que derruba. Olhem o medo do ser distante de mim. Ajuda da Osvaldina aqui para que esse globo não seja agredido, para que o globo não seja agredido. Então ela está protegendo o globo, a Osvaldina está protegendo o meu globinho. Aliás, acho que ela pode até ficar aqui. Osvaldina é um raio. Ah, bom, ainda bem que é um raio, pensei que você ia falar outra coisa. Mas tudo bem, vou deixar ele aqui para não sofrer nenhum dano, certo? E, por favor, sua vez e da aula, já que você pediu para adiantar a aula. Obrigado, hein? De nada. Pessoal, a Clóline não está certo, isso é um absurdo, eu não concordo com isso de coisa. Estou aqui sob protesto, pessoal. Só protesto. Só protesto, é um absurdo colocar o nome de uma jarra de Osvaldina, isso é um absurdo. Eu não concordo com o negócio dele. A jarra também reclamou. É a minha aula. O jarra também reclamou. É a minha aula, cidadão. É a minha aula, é a minha aula. Por favor, gente, olha, protesto aí. Quero ver vocês mandando protesto a respeito disso também, porque é um absurdo. Eu não tenho que aguentar esse tipo de coisa. Eu não tenho que suportar esse tipo de coisa, tá? Isso me magoa profundamente. O Mocelin comentou disso da vez anterior, também, em uma dessas aulas, sobre a sua mágoa profunda. Eu já estava antes com o dodói na gargantinha, agora vou ficar irritado. Ficar a garganta irritada, né? Está perdoado. Agora, por favor, vamos à aula, então. Chega de papo. Sem interferências do senhor, hein, por favor. Não faremos, não faremos, não faremos, não faremos. Sem interferências do senhor. Não faremos a você que você solicite a nossa... Esse globo indecente. Vamos lá, então, pessoal. Minha aula, cidadão. Por favor. Minha aula. Minha aula, cidadão. Por favor. Vamos lá, então. Vamos começando com a nossa aula, então. Nós temos dois temas hoje importantes, que é justamente a Revolução Constitucionalista e o Estado Novo. Isto é, vamos falar sobre o período Getulista. Vejam o que é escrever bem aqui. Não é com certos elementos que vem escrever aqui e fazem hieroglifos. Não. Observe, você consegue entender Getulista ali. Isso está em queixa? Getulista, claramente. Certo? Então, vamos lá. Vamos para o próximo slide. Vamos começar com a questão. Uma questão de 2012, do Caderno Azul. Caderno Blue, certo? Blue. Vamos lá. Questão 12. Elaborado pelos partidários da Revolução Constitucionalista de 1982, O cartaz apresentado pretendia mobilizar a população paulista contra o governo federal. Essa mobilização utilizou-se de uma referência histórica, associando o processo revolucionário. Então, justamente aqui nós temos uma referência na imagem aos bandeirantes. Aos bandeirantes, você tem aqui a figura do bandeirante representando São Paulo, segurando aqui o nosso amigo Getúlio Vargas e a bandeira de São Paulo ao fundo. Claro. E aí eu gostaria de comentar com você o seguinte, uma figura idealizada do bandeirante. Muitos dos livros didáticos ainda trazem essa figura idealizada do bandeirante, o homem europeu com traços europeus, grandes botas, na sua roupa de fidalgo. Não era bem assim, não, viu? Os bandeirantes não eram bem isso, não. Os bandeirantes eram pessoas, muitos deles mestiços, não eram europeus de pose fidalga e tudo mais, não. Muitos deles eram mestiços, que já haviam nascido aqui. Outros judeus. Exatamente também, que não falavam em boa parte deles o português. Eles falavam o tupi-guarani, porque muitos deles cresceram entre os índios e utilizavam a língua tupi, não o português. Não era essa figura idealizada que se criou e ainda vemos em muitos livros didáticos, certo? Bem, mas vamos adiante. Essa mobilização utilizou-se de uma referência histórica associando o processo revolucionário. Vamos ver ao quê? A experiência francesa expressa no chamado a luta contra a ditadura. Vou ler as alternativas todas. B. Aos ideais republicanos indicados no destaque à bandeira paulista. C. Ao protagonismo das forças armadas, representadas pelo militar que impunha a bandeira. Ao penderantismo, símbolo paulista apresentado em primeiro plano. E. Ao papel figurativo de Vargas na política, enfatizado pela pequenez de sua figura no cartaz. É lógico, eu não vou me demorar muito aqui na questão, porque como nós já comentamos com vocês, as questões são apenas um meio de nós seguirmos adiante com algumas discussões. Repito, essas questões não cairão de novo. Então, justamente, nós vamos pegar essa questão para ir adiante. Ora, vamos concluir rapidamente aqui. Uma experiência francesa expressa no chamado a luta contra a ditadura, uma experiência francesa, o que estaria invocando aqui a Revolução Francesa? O que estaria invocando? Não, não tem grande sentido esta alternativa. Aos ideais republicanos indicados em destaque na bandeira paulista? Ué, e o Brasil, por acaso, deixou de ser uma república durante esse período para estar exaltando questões republicanas? Não. Então, essa alternativa também não serve. Ao protagonismo das forças armadas, representadas pelo militar que impunha a bandeira? Não, pelo amor de Deus. Vamos voltar na imagem. Não, não tem a ver aqui, justamente, convocando para a luta contra Getúlio Vargas, que foi justamente a revolta constitucionalista de 1932. Vamos para frente. Ao bandeirantismo símbolo paulista apresentado em primeiro plano? Lógico que sim, né, gente? Está mostrando o bandeirante como símbolo de São Paulo. E este símbolo que, justamente, vai tentar puxar o movimento da revolta constitucionalista de 1932. Beleza? Então, portanto, aí não tem sentido. Ao papel figurativo de Vargas na política, enfatizado pela pequenez de sua figura no cartaz. Como costuma dizer um indivíduo que eu conheço, para você marcar essa alternativa aí, sem dúvida, você deveria estar cheirando meia. Sobre o efeito da alfafa, né? Sobre o efeito da alfafa. É lógico que não, não tem o menor sentido. Mas, isto está falando justamente sobre o movimento, então, constitucionalista de 1932, o bandeirantismo símbolo paulista apresentado em primeiro plano. Agora, vem aqui comigo. Vamos falar um pouquinho sobre a revolta constitucionalista. Primeiro, deixa eu seguir um pouquinho adiante. Vamos nos lembrar da era Vargas, 1930-1945. Nós temos três momentos diferentes no governo getulista. O governo provisório, que vai de 1930 a 1934. O governo constitucional, de 1934 a 1937. E o governo ditatorial, de 1937 a 1945, a chamada ditadura do Estado Novo. Justamente, a revolução que nós estamos falando está aqui nesse meio aqui, gente. Revolução de 1932, justamente aqui no meio. Volta comigo, então. Por que o nome dessa revolta é constitucionalista? Isso é o que eu quero chamar a atenção a você. Então, vamos voltar lá no que fala sobre Getúlio. Olha só. Primeiro, um governo provisório. Por que primeiro um governo provisório? Porque Getúlio foi o líder de uma revolução que deu certo e ele vai estar provisoriamente no poder. Já que o presidente que havia sido eleito não era ele. Era Júlio Prestes, indicado pelos paulistas. Lembra? Justamente, então não foi ele o eleito. E, portanto, ele não tem uma constituição que o legalize no poder. Ele está de forma ilegal, como líder de uma revolução que deu certo. Então, de forma provisória. Até que, em 1934, ele terá uma nova constituição que irá legalizá-lo no poder. E é justamente isso que eu quero chamar a atenção a você. Por que revolta constitucionalista? Uma revolta dos paulistas para tentar retomar o poder. Porque essa revolta está pedindo aquilo que era legal ainda com a constituição existente. Isto é, dentro da constituição existente ainda, quem havia sido eleito era Júlio Prestes. Beleza? E não ele. Portanto, por isto, revolta constitucionalista, enfocando justamente esse aspecto. Então, lá só poderia ser entre 1930 e 1934. Porque, a partir de 1934, Getúlio já tinha uma constituição que o legalizava no poder. Correto, professor Wolverine Paraguaio Laércio? Está correto sim, pessoal. Grava uma coisa aí. Nós, brasileiros, precisamos entender a importância da palavra constituição. Do peso que isso tem. A gente valoriza pouquíssimo isso. Aliás, a nossa constituição é extremamente recente, 89. Tem que lembrar que, dentro dessa constituição, só tivemos sete votações para a presidência da República. Estamos ainda aprendendo a votar em nossos parlamentares. Os conflitos que temos agora, que estão se desenrolando em nosso país com a questão ligada à corrupção. Então, é um efeito desse aprendizado que passamos a ter, mas ainda entender a constituição, dar valor a isso, esse peso que as normas existentes nesse livro fantástico, que deveria ser o nosso livro de cabeceira, sempre consultado, sempre lido, sempre discutido. Aliás, o Enem deveria cobrar mais textos da constituição na sua prova. Ter textos ali. Olha, o texto tal, assim, se assado, questão tal. E isso cabe em todas as disciplinas. Pena que não o faz. Quem sabe esse ano eles comecem. Quem sabe, né? E importante também, né, Laércio, é enfocarmos também, num ponto fundamental desse período, a importância do Getúlio na transformação do Brasil a partir de 1930, né? É, tem que lembrar que Getúlio é um cara nacionalista, indiscutível se está certo ou não, mas enquanto Getúlio brigou para a nacionalização das empresas, e nacionalização é que não entenda estatização. Estatização não entenda como socialização. As pessoas, de uma maneira equivocada, misturam. Acha que estatizar é fazer o que a União Soviética fez, e assim por diante. Tem um monte de situações. Socializar, acha que é a mesma coisa que a União Soviética fez. Tem várias situações, várias situações completamente diferentes. Por Getúlio, nós temos hoje uma coisa chamada Embraer. Embraer, quando tem imagens do Getúlio fiscalizando os motores dos aviões, no momento que poucos países no mundo tinham esta ousadia, ele chegou, monta um avião aí que eu vou voar nele. Ele voou no avião para provar que a coisa era boa, que funcionava. E hoje temos uma das maiores empresas do mundo. Aí vem a Fábrica Nacional de Motores, que depois foi doada para a Fiat. Eu digo doação porque não continuamos, porque hoje deveríamos ter carros brasileiros rodando em todo o mundo e não tem. O Getúlio foi, com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas, foi um nacionalismo. A Petrobras é o próprio ponto alto. Apesar que a Petrobras vai ser criada em 1953 para 1954, que é quando ele retorna, ele retorna depois como eleito, mas assim mesmo é algo que também é criado por ele, a própria Letobras também. Pena que isso foi perdido com a desculpa de que nós precisávamos sanar o país das suas dívidas. Estamos na briga. Tenso, tenso. Então vamos lá, gente. Justamente, vamos conseguir aqui com a Revolução Constitucionalista. Veja, e nós temos aqui um outro cartaz da Revolução Constitucionalista e com algumas iniciais ao lado, MMDC. O que significa isto? Quando nós tivemos as primeiras agitações e os primeiros confrontos entre os paulistas e as forças de Getúlio, as forças federais, nós tivemos a morte de alguns estudantes, justamente estes que estão aqui neste cartaz, estes que estão aqui. E eles vão ficar como mártires do movimento. E justamente as iniciais colocadas aqui ao lado são as iniciais dos nomes deles, porque eles vão representar como que os mártires do movimento, como eu falei. E justamente os nomes deles são Martins, Miraguaia, Drauzio e Camargo. Martins, Miraguaia, Drauzio e Camargo. Precisa você lembrar destes nomes? Não. Lógico que não. Você não precisa lembrar, não. Mas você precisa lembrar, sim, das iniciais e desta ideia dos mártires. Porque volta e meia, quando vem uma questão sobre isso, as iniciais estão ali. Esta é uma raridade de questão em que isso não ocorreu. Mas, normalmente, as iniciais, lembrando a estes jovens que morreram em prol da causa paulista, aparecem nas questões. Certo? Bom, então, voltando para cá rapidinho, justamente aqui nós temos a Era Vargas. Então, lembrando que em 1945, Getúlio sai. Ele tem que sair. Sai, ele é levado a deixar o posto de presidente e ele voltará em 1950 como presidente eleito. Eleito através de uma maioria esmagadora de votos. Tanto que ele dirá com muito orgulho, voltei nos braços do povo. E é justamente nesse retorno que ele vai criar a Petrobras, vai dar 100% de aumento para os trabalhadores, algumas das atitudes que ele vai tomar. Mas vamos voltar aqui ao período de 30 a 45. É um período muito importante também porque nós teremos a industrialização do Brasil. É justamente aqui que começa. É aqui que nós teremos uma siderúrgica, a siderúrgica de volta redonda, que inclusive é um dos motivos porque o Brasil acabou entrando ao lado dos Estados Unidos na guerra. Brasil que, durante o período da ditadura de Getúlio, tinha uma simpatia pelos regimes totalitários europeus, já que o governo de Getúlio era um regime totalitário. Logo, a simpatia que ele tinha por esses outros regimes. Mas, quando dá oferta da possibilidade de um financiamento para que nós tivéssemos uma ursina siderúrgica, importantíssimo para um país que quer se industrializar, a partir disso, então, o Brasil entra ao lado dos Estados Unidos. É claro, temos um outro motivo oficial, os nove navios que teriam sido afundados pelos nazistas e tal. Este é o motivo oficial. Mas, por baixo dos panos, nós teríamos o financiamento para a usina siderúrgica. O que faz uma siderúrgica, Laércio? Isso que o Oswaldo falou é importante. Para o Brasil se industrializar, ele precisava de uma indústria de base muito forte. A siderurgia é uma indústria de base. Anota aí. Indústria de base. Para que construa o chassi do caminhão, a base, o ferro que está na sua casa. Eu vim aqui para perto de você só, meu amiguinho. Só para ficar perto. Não, pode continuar. Só vim ficar perto de você, amiguinho. Indústria de base é importantíssimo. Pode olhar para lá. Não, eu tenho que cuidar de você. Se não, você me empurra e cai meu gol. Tá bom, eu vou para lá de volta. E esta indústria de base foi, digamos assim, alicerçada pela CSN. Lembrando de mais um detalhe. Os Estados Unidos tinham interesse no Brasil por ser um trampolim para chegar na África por meio da base de Alcântara, que foi inclusive discussão muito forte ali na região. Ali o nosso Nordeste, importantíssimo geopolíticamente. Isso está perto da África. Lembre-se, naquela época não tinha uma transição de um avião para passar o Atlântico de maneira rápida. E sem escala. Então, saindo do Nordeste, eu atingiria a África, daí atingiria o grande teatro da Segunda Guerra. Por isso que teve todo esse acordo durante 1945, para que os Estados Unidos nos desse, entre aspas, a CSN. E automaticamente as relações estabelecidas políticas com este país durante esse período. Agora, você vai falar do filme Getúlio para eles assistirem? Não, por favor, mas eu... Fale você. Pessoal, não deixe de assistir. É importantíssimo esse filme. Um aluno do terceiro ano, um aluno que fará Enem este ano, um vestibulando, tem que assistir o filme Getúlio. Você pode não gostar do Tony Ramos, mas ele está impecável no papel. É importantíssimo. Qual a vantagem de você assistir o filme, além das histórias que o Oswaldo já contou para você várias vezes? O cenário, toda a fotografia, a vestimenta, o modo de falar, os conflitos que o Getúlio viveu durante o seu período de poder, foram importantes, foram importantes dentro do nosso... Tudo bem? Foram importantes dentro do nosso país e automaticamente você vai visualizar isso no filme Getúlio. Getúlio, não deixe de assistir, tá certo? Eu vou cuidar aqui. Aliás, a Oswaldo precisa me ajudar aqui, senão eu fico sem o Globo. Tá bom? Então, o filme Getúlio, compromisso seu de vê-lo antes do vestibular, antes do Enem. E realmente, importantíssimo, gente. São alguns filmes, este é um dos muitos filmes que você não pode deixar de assistir, porque retrata um momento importante da história brasileira. Um momento que até vai se caracterizar como um marco, né? Nós podemos considerar muito a partir daí... Em 1954 ele vai se suicidar, né? Exatamente. Quer dizer, são marcos importantíssimos. Você pode imaginar um pouquinho a política brasileira, né? A política em si brasileira antes e depois de Getúlio. Getúlio, de certa forma, vai significar um marco, né? Um marco importante na história da política brasileira. Tanto que até hoje, muitos políticos tentam se ligar, de alguma forma ou de outra, à imagem do Getúlio. E o sonho é superar quem foi Getúlio, né? Exatamente. O sonho dos grandes políticos, entre aspas... Grande, a gente faz tempo que não tem nenhum. É, né? Mas a turma que está aí tenta... De projeção, digamos assim. Tenta superar essa projeção que Getúlio teve com todos os seus problemas de populismo ou não. Então, eu lembro do Prestes, Luiz Carlos Prestes. Lembre-se que a mulher do Prestes foi entregue por Getúlio... Olga Menari. Ao Hitler. Tem o filme Olga que você deve assistir. Também importantíssimo. Eu recordo de uma cena que o Prestes apoia Getúlio. E assistindo o documentário O Velho, escreva aí, O Velho, você acha na internet esse documentário espetacular. E o repórter pergunta ao Prestes, como que o senhor apoiou o homem que mandou matar a sua mulher? Entregou-a para Hitler? Ele falou, olha, as minhas paixões, as minhas questões pessoais sempre estiveram abaixo do meu interesse pelo país. Eu nunca envolvia as minhas questões pessoais com o interesse pelo país. Naquele momento, o Getúlio tinha algo interessante para o país. É claro que eu iria apoiar e não deixaria a minha paixão superar e servir como vingança. E realmente, se a gente parar por aí, tinha sentido no que Luiz Carlos Prestes acabou de dizer. Porque Luiz Carlos Prestes vai justamente perceber em Getúlio aquilo que era uma marca registrada de Getúlio, que era justamente o que o Lares falou, que era a questão de ele ser extremamente nacionalista. O nacionalismo de Getúlio impediria, na opinião de Luiz Carlos Prestes, o domínio depois que nós referiríamos principalmente dos Estados Unidos. Tanto que costuma-se dizer que é justamente com Eurico Gaspar Dutra, o presidente que virá logo após Getúlio, em 1945, que o mercado brasileiro vai se abrir às empresas estrangeiras. Principalmente o mercado brasileiro vai se abrir às multinacionais, principalmente multinacionais norte-americanas. Pessoal, vamos lá. Não há problema nenhum de ter multinacionais. Nós queremos que elas venham sempre. A bronca é não existir uma política que desenvolva as nossas indústrias. Exatamente. Qual o problema de uma indústria estar aqui? Pense. Se esse copo aqui for feito dentro do Brasil, eu paguei, vamos pensar, um real nele, por ele, o real fica aqui. Agora, se ele foi feito de fora e eu paguei um real por ele, uma parte deste real irá para quem fez. Claro, se ele fosse uma commodity. Isso serve para um carro. O carro não é feito aqui no Brasil, ele é montado aqui, são coisas diferentes. Automaticamente, cada vez que se compra um carro, paga-se commodities, paga-se royalties por este carro, paga-se royalties se nós comprarmos petróleo de fora, comprarmos um telefone, qualquer coisa que venha importada, paga-se royalties. Ou mesmo que ela seja fabricada, é montada aqui, paga-se para o país. Se você for no McDonald's, parte do dinheiro daquele lanche irá para os Estados Unidos. E justamente é essa a questão. Quer dizer, Getúlio, na opinião de Luiz Carlos Prestes, manteria uma certa prioridade à indústria nacional. Como o Laércio falou, não há nada de errado em relação a multinacionais. A questão é, elas dominarem o mercado do país. Não tem uma política que valorize a nossa, né? Exatamente, exatamente. Bem, vamos então para a próxima questão, gente? Vamos lá? Bem, então, questão 41 da apostila azul da prova de 2012 também. Bem, fugindo a luta de classes, a nossa organização de sindical tem sido um instrumento de harmonia e de cooperação entre o capital e o trabalho. Harmonia. Não se limitou a um sindicalismo puramente operário, que conduziria certamente à luta contra o patrão, como aconteceu com outros povos. Nesse documento oficial, à época do Estado Novo, 3745, é apresentada uma concepção de organização sindical, que... Mas vamos dar uma analisada no que está aqui. Olha só o que diz, gente. Harmonia, o instrumento que o sindicato seria um instrumento de harmonia entre o capital e o trabalho, entre o burguês e o proletário. E que esse formato impediria um sindicalismo puramente operário. O que seria um sindicalismo puramente operário? Que certamente, como diz aqui, levaria uma luta contra o patrão. Em outras palavras, o que seria o socialismo marxista? Justamente a proposta de uma revolução socialista. E que tanto se temia naquele período em específico. Uma revolução proletário socialista levada adiante pelos trabalhadores. Desde a revolução de 1917 na Rússia, a União Soviética vai se estabelecer como um corpo estranho dentro da realidade mundial. Um corpo estranho por quê? Ora, pela lógica, quer dizer, é um país socialista em meio a um mundo capitalista. E isto, o medo era que se propagasse. Afinal de contas, o próprio Trotsky, quando apresentou-se para talvez ser o líder da União Soviética depois da morte de Lenin, ele mesmo vai dizer de uma revolução mundial e permanente. Por quê? Porque dentro do pensamento marxista, essa revolução deveria alcançar o mundo inteiro. Exportar a revolução ao mundo inteiro. E isso era temido por todos os países capitalistas. E o Brasil não seria diferente nesse sentido. Certo? Então vem comigo aqui. Vamos de novo. Nesse documento oficial, à época do Estado Novo, 37 e 45, é apresentada uma concepção de organização sindical que, vou ler as alternativas todas, elimina os conflitos no âmbito das fábricas. B, limita os direitos associativos do segmento patronal. C, orienta a busca do consenso entre trabalhadores e patrões. Proíbe o registro de estrangeiros nas entidades profissionais do país. Estrangeiros? Em algum momento, Laércio, a questão falou em alguma coisa envolvendo estrangeiros? E, de qualquer maneira, o Brasil sempre foi receptivo a estrangeiros, né? Sim, sim. Aliás, a população até pode, alguma, uma parte com problemas de alfafa na cabeça, reclamam da entrada de estrangeiros. Mas, no restante, olha isso, se eu perguntar aqui, nós dois aqui, um, dois, nós estamos em seis nesse estúdio, em seis. Provavelmente, tem seis países representados aqui, se for olhar o sobrenome de cada um. Automaticamente, somos um país de estrangeiros. Lógico. A população brasileira é formada. Sim, é, essa mistura. Essa mistura, né? Essa mistura que justamente caracteriza o brasileiro. Mais uma coisinha que eu queria apontar antes. É o seguinte, quando o Laércio falou, né, da receptividade do estrangeiro e tal. Mas, também, havia um outro aspecto no período de Getúlio, especificamente, que foi a ideia de um branqueamento da raça brasileira. Então, nós vamos, nesse momento, ter, assim, alguns impedimentos em relação a alguns grupos que desejem vir para cá. Não que eles serão proibidos, mas vai ter uma certa preferência por europeus, especificamente, que venham para cá. Porque, justamente, a ideia do embranquecimento da raça brasileira, já tão vigente, num momento em que nós temos Hitler, pensando na raça ariana, na raça superior, na raça branca ariana. E, a partir daí, estas concepções de uma raça superior europeia vai alcançar outros lugares, inclusive o Brasil. Mas, é um momento em específico e não caracteriza, como o Laércio falou, uma realidade nossa de um Brasil feito a partir de estrangeiros. E estrangeiros que não são, tão somente, de origem europeia. Vem das mais diferentes regiões. Vem das mais diferentes regiões. Vem do extremo oriente, né? Exato. África. África de todos os cantos. Quer dizer, na verdade, até, utilizando as frases do meu ilustre colega aqui do lado, o cara que pensou... Ilustre colega aqui do lado. Ilustre colega aqui do lado. Olha, foi bem... É, foi legal, né? Ilustre colega aqui do lado, foi bom. Quem pensar isso, realmente, comia alfafa, né? Porque não é possível pensar em branquear a raça brasileira, um povo tão misturado, né? Não teria como. É uma ideia, já parte de uma idiotice completa. Já parte do pressuposto que jantou alfafa. Exatamente. Cheirou alfafa. Então, vamos lá. E a última, E. Desobriga o Estado quanto aos direitos e deveres da classe trabalhadora. Não falou nisso, não. Vamos, então, buscar a alternativa correta? Vamos lá. Elimina o conflito no ambiente das fábricas? Não é por aí que o texto caminhou, não. Limita os direitos associativos do segmento patronal? Limita os direitos associativos? Ninguém falou em limitar direitos associativos. orienta a busca de um consenso entre trabalhadores e patrões? É disto que o texto fala. Ao contrário, o texto enfoca justamente isso, mostrando como não é o caminho da contraposição que vai solucionar, não. É o caminho do consenso, o caminho da concordância. E a E desobriga o Estado quanto aos direitos e deveres da classe trabalhadora, também não fala sobre isso. Então, nossa alternativa correta é a alternativa E. Mas do que a questão está falando para valer mesmo? Está falando daquilo que ficou conhecido como o sindicalismo pelego, os sindicatos pelegos. Os sindicatos que estavam orientados e que sentiam toda, digamos, a fiscalização e o controle do Estado. O Estado controlava os sindicatos e a existência desses sindicatos. Em pleno período do regime ditatorial de Getúlio Vargas, nós vamos ter esses sindicatos que são ali ligados ao governo. Por que chamados de sindicato pelego? O pelego é justamente aquilo que você coloca sobre o cavalo, né? Para depois colocar a cela em cima. É, boa, né? Então, justamente, o pelego fica entre a cela e fica sobre o cavalo. Se nós quisermos fazer uma analogia, né? Quem seria a cela? Provavelmente o patrão. Quem seria o cavalo? Provavelmente o trabalhador, imagino, né? Essa deve ser a analogia mais correta para essa imagem criada a partir do pelego. E também foi nesse período, que agora, indo um pouquinho além da questão, que em 1943 foi criada a Consolidação das Leis do Trabalho no Brasil. A legislação que até hoje ainda cuida dos direitos do trabalhador e defende, protege o trabalhador no Brasil. Uma, que apesar da Constituição nova que nós temos, a Constituição de 1988, ainda se baseia justamente nesta Consolidação das Leis do Trabalho. E que foi feita com base em uma outra lei de trabalhadores também, a Carta de Laboro de Mussolini. Não é nem a italiana. De Mussolini, justamente, Getúlio vai copiar. E com isso, estou encerrando o meu momento com vocês. Gente, foi muito legal ter estado aqui com vocês. É para eu olhar para essa aqui ou é olhar para aquela ali? Não, é aquele ali. Você não empurra a mesa agora para o globo não cair? Então, essa aqui. Não, você não me atrapalha. Tá. Então, gente, um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho